Eu fiz uma semana de treino muito boa, eu acho que sempre um jogo como esse, com pessoas novas, tenho ainda coisas para melhorar, para entrosar, acho que todo mundo quer a primeira vez, mas eu fico feliz pela oportunidade, que eu recebi, isso que eu falei, continuar com as coisas que eu faço no Palmeiras, os jogos, ganhar títulos.